Não acreditei quando ela disse que era um namorado comigo Eu disse, nossa, eu sou apenas um menino Ela insistiu me chamando pra namorar Então já que tu me ganhou e levei pra algum lugar Entramos no carro dela e durante o caminho Uma mão foi por rolar e a outra foi no galinho Paramos num lugar não muito movimentado O que rolou lá dentro deixou o rei demaciado Aquela voz envolvente, o corpo macio e quente Dentro do carro foi botada diferente Aquela voz envolvente, o corpo macio e quente Depois chega o penado acabando o clima da gente Cê é louco em cachogueira, esse é o Rayone Exclusividade O top do Piauí, que é uma produção de verdade, mas segurando Não acreditei quando ela disse que era um namorado comigo Eu disse, nossa, eu sou apenas um menino Ela insistiu me chamando pra namorar Então já que tu me ganhou e levei pra algum lugar Entramos no carro dela e durante o caminho Uma mão foi por rolar e a outra foi no galinho Paramos num lugar não muito movimentado O que rolou lá dentro deixou o rei demaciado Aquela voz envolvente, o corpo macio e quente Dentro do carro foi botada diferente Aquela voz envolvente, o corpo macio e quente Depois chega o penado acabando o clima e quente Aquela voz envolvente, o corpo macio e quente Dentro do carro foi botada diferente Aquela voz envolvente, o corpo macio e quente Depois chega o penado acabando o clima e quente Cê é louco hein cachorreira Esse é o Rayone Exclusividade O top do Piauí Quer uma produção de verdade? Vai segurando Tchau 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 Tchau